Maria Aparecida Maria Aparecida porque apareceu na vida Maria Sebastiana porque Deus fez tão bonita Maria de Lourdes Porque me pediu uma canção pra ela Carmencita porque ela sussurrou Seus ó, bem-vindo no meu ouvido Na primeira noite quando nós chegamos no hospício E lá, e lá, e aí Por que quis me ver e foi lá no hospício Salete fechada que é um chá de café que eu gosto E naquela semana tomar o sofá foi um vício André é uma estreia No segundo dia meus laços de vida Me senti a pouco embora só que rosa é cor bonita Viana porque parece uma cigana da ilha Dulcina porque, Dulcina porque É santo e uma santo e me beijou na boca Azul porque azul é cor e cor é feminina Eu sou muito inseguro porque o muro é muito alto E pra dar um salto Me amarro na torre no alto da montanha E amarrada na torre dá pra ir pro mundo inteiro E onde quer que eu vá no mundo Eu vejo a minha torre É só balançar, é só balançar Que a corda me leva de volta pra ela Demala da torre strife Se lembrar Sembrar Deix Marina Pequeno E Tentas E Deponia